Mesmo com medo, haja! Mais um livro da Joyce Meyer aqui no canal. Meu Deus, que maravilha! Já temos alguns livros dela aqui no canal. E a prouve ao Senhor que nós começássemos a ler esse aqui. Vamos ver o que Deus tem pra nós através dessa literatura. Já aprendemos muito com os outros livros dela. Tá aqui todo no canal a playlist com os livros evangélicos, livros cristãos. Você pode ali procurar os livros da Joyce Meyer. Tem um livro do Benihim, do pastor Benihim. Mas, então vamos começar hoje. Mesmo com medo, haja! Reconheça, confronte e vença os medos que estão impedindo de viver com a ousadia, a liberdade, com a ajuda da renomada mestra da Bíblia e autora best-seller do New York Times, Joyce Meyer. O medo é a arma favorita entre os ardis que o diabo usa para destruir o bom plano de Deus para você. Ele faz isso para deter você e impedir o desenvolvimento de seus relacionamentos com sua carreira e sua capacidade de viver e a melhor vida que você pode ter. E mesmo com medo, haja! A autora explica que o medo está em todo lugar e afeta a todos. O medo governa muitas pessoas, mas não precisa governar você. Joyce ensina a entender esse sentimento e a reconhecer como ele funciona em sua vida e a confrontar os medos que estão detendo você a mudar sua mentalidade para conquistar uma liberdade duradoura, longe de alguns dos medos mais comuns que as pessoas enfrentam. Lembre-se, coragem não é a ausência de medo, é aprender a seguir em frente na presença dele. Pessoas corajosas fazem o que acreditam em seus corações que devem fazer, independentemente de como se sentem ou das dúvidas que povoam sua mente. Quando você assumir a responsabilidade pelos seus problemas e abrir o coração para Deus, ele ajudará a trazer luz às trevas para que você possa ser livre. Joyce Meyer é uma das principais mestras da Bíblia, ensinando-a de maneira prática. Seu programa Desfrutando a Vida Diária vai ao ar todos os dias em centenas de redes de televisão e estações de rádio em todo o mundo. Joyce escreveu 130 livros inspiradores com best-sellers que incluem Pensamentos poderosos, a mulher confiante, pareça maravilhosa, sinta-se maravilhosa, começando bem seu dia, terminando bem seu dia, o vício de agradar a todos, como ouvir a voz de Deus, beleza em vez de cinzas e campo da batalha da mente. Joyce viaja intensamente realizando conferências, falando a milhares de pessoas em todo o mundo. Ela mora em St. Louis, Estados Unidos. Então, vamos lá. Começar hoje. Ai, mesmo com medo, aja. Como Deus é maravilhoso, né? Obrigada, Jesus, por ter colocado esse livro aqui no canal, esse livro na nossa mão. E que eu tenho certeza que em nome de Jesus, muitas pessoas serão abençoadas com esse livro, com essa literatura. A Joyce meia era uma bênção. Obrigada, Jesus, pela vida dela. E eu creio, eu creio que a mesma... Eu gosto de colocar aqui no canal, porque às vezes você não tem tempo de ler. Eu sei, eu já trabalhei dura aí no Brasil, eu estudava, eu trabalhava. Você não tem tempo pra nada. Pra nada. O tempo que eu tinha no ônibus pra ir, pra voltar do trabalho e da escola, eu dormia. Eu tirava um cochilo, porque era mesmo impressionante a correria, não é? Quando eu conseguia sentar. E mesmo em pé ali, eu me encostava. Dava um cochilinho ali no ônibus. Então, eu creio que você, mesmo que você não... Hoje em dia, né? Você tem ali os fonezinhos do ouvido. Você tem o telefone celular. Você pode ir ouvindo ali, né? Tá ouvindo. Tá no ônibus e tá ouvindo a palavra. Tá se alimentando. E é só vitória. Quanto mais a gente buscar Deus, quanto mais a gente aprende, é só vitória. Eu creio que essa palavra vai abençoar muita gente. Curta o vídeo, compartilha, recomende pros grupos de oração, pros irmãos, pra igreja. Eu tenho certeza que vai abençoar muito você e a todos que ouvirem. Então, vamos lá. Introdução. O medo está em todo lugar e afeta a todos. Ele tem estado por perto desde o princípio dos tempos. E estará aqui enquanto existirem seres humanos na Terra. O medo governa muitas pessoas. Mas não precisa ser assim. Dizem que o medo é falta. É falsa evidência que parece real. E essa é uma definição precisa. Porque o medo tem suas raízes nas mentiras que o diabo nos conta. Quando acreditamos nelas, o medo cria raízes em nossos corações e mentes. Embora tal sentimento nunca vá desaparecer totalmente das nossas vidas, podemos confrontá-lo e vencê-lo. Coragem não é a ausência de medo. É avançar na presença do medo. As pessoas corajosas fazem o que acreditam em seu coração, que devem fazer independentemente de como se sintam ou de que tipo de dúvidas e pensamentos encham sua mente. Se fôssemos dedicar tempo para observar quantas vezes nossas reações às pessoas e circunstâncias têm suas raízes no medo, ficaríamos impressionados. Também aprenderíamos muito sobre nós mesmos. As pessoas podem passar, e muitas vezes passam, a vida inteira reagindo às situações de uma forma que as impede de ser as pessoas que elas realmente querem ser, sem nunca perceber que suas vidas parecem vazias porque elas permitem que o medo ditasse suas decisões. Se você está em uma sala desfrutando de uma conversa com alguns amigos e de repente alguém se junta ao grupo e você imediatamente se sente intimidado e culpado, é o medo. Em tese, esse medo não é qualquer razão de existir, porque você pode nem mesmo conhecer a pessoa e não haveria motivos para ela provocar medo em você. Quando algo assim acontece, sua reação pode estar relacionada a um tipo específico de personalidade que faz com que você se lembre de alguém que o feriu anteriormente em algum momento da sua vida. Ou talvez a pessoa que o deixa intimidado tenha uma aparência melhor ou seja mais instruída do que você. E isso faz com que você se sinta inseguro. Ou pode não haver nenhuma razão para você ter medo. e a não ser o fato de que o diabo quer atormentá-lo. Você poderia se sentir intimidado por inúmeras razões, nenhuma das quais está relacionada com a outra pessoa. Nessa circunstância, seria sábio perguntar a Deus por que você reagiu, como reagiu e depois esperar que Ele fale ao seu coração. A resposta pode vir imediatamente ou ela pode levar algum tempo. Mas se estiver empenhado em entender a si mesmo, como encontrará a verdade e a verdade o libertará. Ver João 8, 32. Quero incentivá-lo a não permitir intimidações, nem que você simplesmente tolere o medo. Você também não deve passar a vida culpando outras pessoas pela sua infelicidade. Assuma o controle dos seus problemas e abra o seu coração para Deus. Ele ajudará a trazer luz às trevas, situações que você não entende. Se puder entender o medo e como ele atua na sua vida, poderá ficar livre dele. A primeira parte desse livro o ajudará a entender o medo e reconhecer como ele atua em sua vida. A segunda parte o ajudará a confrontar o medo. Na terceira parte, você irá aprender sobre as mentalidades que o deixaram posicionado para ser liberto de alguns dos medos mais comuns que as pessoas enfrentam. Oro para que, ao ler e estudar esse livro, você experimente a libertação do medo, algo que Jesus morreu para lhe dar. Embora seja compreensível ter medo em certas circunstâncias, terremotos, furacões, incêndios, pandemias e outras situações, ter medo não muda a experiência que o inimigo usa para nos intimidar. O medo nunca tornará as circunstâncias melhores, mas roubará de nós a força para lidar com elas e a nossa capacidade de pensar claramente. O apóstolo João escreveu O medo produz tormento. 1 João 4, 18 Mesmo quando sentir medo por compreensível, isso não trará nada além de tirar a nossa paz. O medo é a ferramenta favorita do diabo no meio do arsenal que ele utiliza para matar, roubar e destruir os bons planos que Deus tem para nós. Ele o usa para impedir o progresso em cada área de nossas vidas. Ele o usa para nos deter, para nos fazer fugir das coisas que deveríamos confrontar e simplesmente para nos causar sofrimento emocional. As pessoas permitem que o medo as controle em níveis variados, mas podemos tomar a decisão de não permitir que ele nos controle em nenhuma área, pois Deus não nos tem dado espírito de cobertura, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 7 Parte 1 Entendendo o medo Basicamente, há dois caminhos que você pode trilhar, a fé ou o medo. É impossível confiar em Deus e, ao mesmo tempo, não confiar em Deus. Charles Stanley Escolhendo a palavra de Deus em lugar da fortaleza do medo. Durante a minha primeira infância, eu tinha um impedimento na fala que me deixava bastante insegura. Um dia, minha professora da terceira série me fez andar até a frente da sala e, então, me ridicularizou diante dos meus colegas. Isso aconteceu há décadas, mas Satanás ainda usa essa lembrança para deflagrar ataques de ansiedade na minha mente. A qualquer momento, em qualquer coisa que eu esteja fazendo, enfrento dificuldades se estiver passando por uma crise de ansiedade. Por essa razão, eu realmente aprecio o ensinamento de Joyce e, mesmo com medo, haja. Duas passagens bíblicas das quais passei a depender estão no livro de Filipenses. Recentemente, meu chefe me pediu para falar em público, na frente dos meus colegas, sobre os desafios que estamos enfrentando em meio a uma reforma geral dos sistemas do escritório. Teria sido mais fácil ter me recusado educadamente a falar e guardar os meus pensamentos para mim mesma. Mas eu sabia que Deus queria que eu falasse e, como se ele estivesse dizendo, se você simplesmente for aberta e sincera sobre as frustrações, eu abrirei portas que levarão às mudanças positivas. Então, eu segui em frente com aquilo. Eu falei mesmo com medo. E as reações que eu recebi foram positivas. Mais tarde, naquela noite, fiquei tão ansiosa que não conseguia pegar no sono. Os ataques do inimigo vinham por todos os lados. O meu feedback não valeu de nada. E se eu estiver apenas causando mais problemas no trabalho, o que eu precisava fazer era concordar com a palavra de Deus e começar a declará-la em voz alta e eliminar todo aquele ruído negativo. E não ficarei ansiosa porque Deus ouve as minhas orações. Filipenses 4, 6 Posso fazer qualquer coisa que eu precise fazer através de Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13 Deus é por mim e não contra mim Romanos 8, 31 Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo 1 João 4, 4 A palavra de Deus é vida para mim. Ela me mantém seguindo em frente quando interiormente sinto vontade de recuar. Lavondria Capítulo 1 É hora de fazer uma escolha Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte a bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência Deuteronômio 30, 19 Deus tem um plano um bom plano para todas as nossas vidas mas o diabo também tem um plano e ele não é bom O apóstolo João explicou isso de forma simples dizendo O ladrão vem somente para roubar matar e destruir Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância João 10, 10 O plano de Deus é acolhido quando colocamos a nossa fé no que ele nos diz na sua palavra E o plano do diabo é acolhido quando acolhimos